Boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma live! Gente, olha, eu engrenei de um jeito nessas lives, hein? Graças a Deus! Estou gostando bastante! Hoje a gente vai fazer uma pintura mão livre, que nem tudo é bordado, né? Nem tudo é máquina de bordado. Deixa eu até desligar minha máquina aqui, que tava ligada. E aí hoje eu vou te ensinar a fazer uma técnica de pintura pra gente fazer um romper. A gente vai costurar junto esse romper depois, mas como eu não tinha essa matriz, eu não ia mandar fazer essa matriz pra bordar, a gente vai fazer pintado, que é o que eu gosto bastante, sempre falo pra vocês aqui, que eu gosto de fazer pintura. Então a gente vai criar o molde juntas. O desenho está aqui, dá pra entender? Não dá pra entender muito bem, mas nós vamos fazer dar certo, tá? Vou pegar aqui uma base redonda pra gente fazer o molde. Boa tarde pra você que tá chegando. Não tem necessidade da gente fazer dois olhos, a gente pode fazer somente um, porque a gente usa o mesmo molde pros dois olhos, tá bom? Ainda vou ter que ver se vai dar certo esse tamanho de olho que a gente vai fazer aqui. Ô gente, vocês me seguem no TikTok também? É arroba ateliê da The Underline Artesanato, tá? Se vocês quiserem seguir a gente lá também, estamos querendo chegar nos mil seguidores por lá. Vou recortar bem rentezinho aqui. Quase que eu ia fazendo a live hoje lá na minha mãe. Mas ainda bem que eu não levei as coisas pra fazer lá, porque cheguei lá. Não consegui nem chegar perto da casa dela, porque tá um... Máquinas e máquinas lá na rua. Ó, eu posso até fazer os dois, só pra gente ver aqui como que ficaria mais ou menos... É, eu acho que eu vou fazer os dois, pra gente ter certeza como que vai ficar ali, pra poder mostrar pra vocês. Gostaram da live de ontem, da calcinha? A calcinha tá aqui, deixa eu até dar um puxão de orelhinho mesmo, ó. A calcinha tá aqui. Do mesmo jeito, eu ainda não fiz, ó, o lacinho aqui de trás, que eu vou fazer, vou gravar um rios pra vocês. E deixa eu falar uma coisa da aula de ontem, eu acabei alterando o molde, porque eu achei que ela ficou muito curtinha assim, e muito larga de lateral. E, visto que é pra uma criança de seis meses, ela tá muito larga aqui, ó, tá sobrando muito tecido. Então, eu tirei um pouquinho no molde, depois, quando você for acessar lá o molde, você vai já tá tudo certinho, tá? Mas ela vai ficar um pouquinho menor que essa dali, porque eu já alterei o molde, eu achei que ficou muito grande na lateral. Vou cortar os dois só pra que eu consiga visualizar. Ó, é a pol, a polvinha do bolo fofo, tá? Isso aqui é um romper. O que que é um romper, se você não sabe? Aqui em cima, ele vem um babado dessa lateral, um babado dessa lateral, e são alças soltas que você faz o nó atrás. E aqui embaixo, a gente coloca uma saia. Se quiser, pode até pôr com um calcinho embaixo, como se fosse um, um bórezinho mesmo, ou se não, pode ser assim. Ó, eu estou tomando aqui meu cafezinho, hoje eu trouxe meu café, hein? Tá com o teu café aí, ó, tintim, pra gente fazer a live juntos hoje. A boquinha dela, ela é um pouquinho tortinha, então a gente vai fazer um risco, ó, subindo. E aí, a gente vai recortar em volta. Aqui embaixo, ele é mais fininho, e ele aumenta na parte de cima, quase como uma vírgula, ó. Tá? Olha que bonitinho. E a gente vai fazer praticamente a mesma coisa pra fazer a sobrancelha. Eu crio meus moldes tudo assim, gente, na tesoura mesmo. Tenho facilidade pra isso. Ó. Aí, vai ficar um desse lado e o outro do outro lado. Olha que legal que já tá ficando. Então, a gente vai fazer agora a parte interna do olho, também. Eu vou riscar aqui, depois a gente tira de novo. Se vocês quiserem esse molde, eu disponibilizo lá, gratuito, no nosso grupo do... Aqui do Face, Ateliê da Demodelagem e Costura, tá? Se vocês quiserem depois esse molde, vocês me avisam que eu coloco lá pra vocês. Então, eu vou utilizar uma base um pouquinho menor aqui, ó. Pra gente fazer a parte interna do olho. Tem a parte preta e tem a outra parte que é bem fininha, um rosinha. Tá? Então, eu preciso dessas duas... Esses dois moldes aqui também. Então, eu vou recortar. Ó, eu achei que ficou grande essa parte de dentro, interna. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Deixa eu olhar aqui meu rabisco, que, ó, não dá pra entender nada. Mas é o meu rabisco. Hum, eu acho que ficou muito... Tá, já entendi aqui o que que deu errado. Deixa eu arredondar mais aqui. A gente vai riscar mais pra dentro. Na hora de riscar, a gente faz junto. Então, vamos lá. Vamos riscar agora. Eu já tenho aqui a partezinha do meu molde. Esse romper, eu também vendo muito no Halloween. E vendo muito no... No Natal. Por quê? Porque esse romper, ele é super verão. As costas ficam livres. E dá pra você fazer muito temático. A gente vai fazer a costura dele completa amanhã. Eu acredito que amanhã, de manhã, às oito horas, eu vou ter uma live, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui que coisa mais linda. Olha aqui. Esse daqui é o tule da saia desse romper. Então, aqui vai ficar, ó, o romper com os babados e tudo. E aqui vem a saia com o mesmo tecido desse embaixo. E mais esse tule de brilho aqui. Esse tule, ele é maravilhoso, lindo. Mas ele vai caindo brilho por onde ele passa. Mas não chega a cair todo ele. Mas sempre cai um pouco. Olha aqui. Olha aqui. Tá vendo? Sempre cai um pouquinho. Mas é lindo. Olha aqui que coisa mais linda. E vai ficar perfeito. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, quanto de brilho já caiu. Tá lindo. Eu que amo brilho, né? Então, eu vou aqui, ó. Dá uma amassadinha nesse meu tecido. Só pra saber onde é o meio. Certo? Meu retângulo aqui não tá 100%. E nós vamos selecionar o nosso molde. Deixando um espacinho entre os olhos. Estou na mesma reta, eu vou riscar. Preferência, utilizem caneta térmica. Que é a caneta fantasminha. Aquelas canetas que apagam com o ferro, tá? A prof fala e a prof faz de caneta, né? Mas... Que a minha fantasminha acabou. Mas eu quero comprar aqueles refil mesmo. Sabe aqueles refil que compra na... Esse site chinês, assim? Quero comprar porque devem bastante. Deixa eu trazer minha luz mais pertinho aqui também. Fica bem bom de vocês visualizarem. Agora, ó. A gente vai colocar o olhinho virado pra cá. Mais para a parte de baixo. Vou riscar também. Ó. Faço o outro pro mesmo lado. Opcional também, pra onde tá olhando, né? Mas... Vou fazer aqui pro mesmo lado. Isso aqui, gente, é uma técnica que eu uso pra fazer bordados e... Pra fazer bordados, não. Pra fazer figuras que eu não tenho a matriz, que eu não tenho a estampa, muitas vezes, não encontra. Então, assim, eu não fico sem fazer. Eu consigo dar meu jeito. Então, quando... É... Eu poderia ter mandado a matriz pra... Pra moça fazer a matriz do bordado e tudo mais. Mas... Falei, não. Vou fazer... É... Do meu jeito lá. Que vai dar certo. Eu vou usar essa mesma... Base que eu fiz aqui. Eu vou diminuir um pouquinho essa parte preta. Que eu risquei com o tamanho da... Da tinta de tecido ali. Ó. E assim, ó. Você paga muito barato o tricoline. Então, compensa bastante se você for trabalhar com esse tipo de roupas agora. Principalmente na... No dia das crianças, tá? Eu vou arredondar bem isso aqui, porque tá... Tá torto. Como eu trabalho com fantasia, então... A gente entende do que a gente tá falando aqui, tá? E essa aqui é uma fantasia que eu não tenho. Vocês acreditam? Eu não tinha. E o pessoal pedia muito. E eu não tinha. E bolo fofo é um clássico, né? Ó. Vou fazer também riscando. Deixando a mesma margem, ó. De um lado pro outro. Essa partezinha aqui, no... Na inspiração que a minha cliente mandou. Que tudo que eu faço aqui, eu falo pra vocês. Já é de alguma cliente. É alguma coisa que eu tenho que fazer. Até tava conversando hoje com a minha mãe sobre isso. Que eu queria muito sentar e fazer assim. Não, hoje eu vou fazer a aula tal na live. A aula que eu quisesse fazer, assim. Não a que eu sou obrigada a fazer. Porque eu tenho encomenda pra fazer. E a gente tá tentando se organizar pra isso. Então, tomara que em breve a gente consiga. Pra poder trazer outros conteúdos. Não só roupa infantil. Não só coisas infantil. Eu tô com tecido ali pra fazer meu cardigan. Tem blazer. Tem um monte de coisa que a gente quer fazer pra vocês. Colete. Só que acaba que nessa correria a gente tem que fazer o que tem que fazer, né? Então, eu acabo mostrando pra vocês muito do que eu faço no meu dia a dia aqui, né? Então, ó. Era assim, será? Não, deixa eu ver. Não, acho que era assim. Uhum. Pera aí, gente. Deixa eu olhar na minha colinha aqui. Pera aí. Ai, não consigo enxergar. A foto tá muito pequenininha. Ah, tá. É a parte maior pra cima. Uhum. Então, vamos fazer assim. Ó. Passando um pouquinho do meio. Eu tô indo meio no olhômetro mesmo, gente. Não tô tirando muita medida, não. Essa daqui é a parte da boca. Opa, não passou. Aí, o que eu tava falando da minha cliente que ela mandou pra mim? Essa parte aqui era azul. Ficou legal e tudo mais. Mas, como eu sou muito detalhista, fui olhar o desenho. E no desenho, não é azul. No desenho, é roxinho. É um lilás, assim. É bem mais clarinho que a parte da base. E eu sou muito assim. Eu uso... Como eu faço muito figurinos. Figurinos pra teatro. Figurinos pra apresentações. Pra lojas. Pra grupos de dança. E a gente tem toda uma história dentro de um figurino. A gente olha toda a... O contexto. Muitas vezes o cliente conta uma história do que ele quer fazer dentro daquele figurino. Antes da gente fazer toda a criação e tudo mais. E eu sou muito fiel às cores, assim. A cor. Às vezes eu vou na loja. Eu falo pro vendedor. Eu quero roxo. Aí ele me mostra o outro. Não, mas eu quero outro. Ah, não. Mas esse dá. Mas não, não. É igual. Então, eu sou muito detalhista. Às vezes acaba até sendo chata com os vendedores. Porque eu quero a coisa bem do jeito que eu imaginei. Que é o jeito que meus clientes vão gostar. E vai ficar o mais idêntico ao personagem. Então, vamos pintar. Vou colocar uma folhinha aqui embaixo. Só pra mim não sujar a minha mesa, né? Essa folhinha aqui embaixo. Ó. Deixei uma margenzinha. Que é só o que eu preciso aqui pra fazer a peça. É um tamanho pequeno. Então, não precisa muita coisa. Na verdade, eu tô achando até que tá grande. Mas, depois eu vou medir certinho. Aí eu vejo. Senão, eu pinto outro. Vou utilizar a tinta de tecido, ó. Utilizando essas da Acrylex. Da Lua Acrylex. Se quiser fazer uma parceria, estão uns abertos aí. Vou pintar primeiro as partes brancas, tá? Parte branca é essa parte fundo de olho. Essa parte fundo de olho também. Vocês gostam de pintura também, gente? Ou vocês só fazem costura mesmo. Eu acho que tem uma galera do artesanato aqui também. Vocês vão ver muito também aqui no nosso canal. Nos nossos vídeos. Muita coisa de artesanato também. Que é o que eu falei. A gente gosta muito de todo tipo de manualidades aqui no Ateliê da D. Então, vocês vão ver também. Ó. Aí eu sigo bem na lateralzinha. Eu aprendi com a minha professora de desenho. Tô fazendo um curso de desenho de croquis. Já falei pra vocês em algumas lives. Que antes eu utilizava muito essa parte aqui, ó. Pra colocar aqui. Apoiar e eu fazer minhas pinturas. Eu faço pinturas maravilhosas. Tem ali uns bonecos que eu pintei os olhos e tudo mais. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E a professora de desenho fala que não. Que a gente tem que apoiar essa parte aqui. Na... Ó. Você apoia essa parte que a sua mão fica mais livre. E é verdade. Então, por isso que é interessante a gente fazer cursos. Porque você sempre aprende. Você acha que sabe tudo? Não sabe. A gente sempre aprende uma coisa diferente. Sempre aprende. Aí eu aprendi isso com a minha professora de desenho. Não tem nada a ver aqui com a pintura. Mas estou aplicando aqui na minha aula. Então, isso é muito interessante. Olha só como a mão fica mais livre. Testa aí quando você for pintar alguma coisa. Ou quando seu filho for pintar. Às vezes na escola alguma coisa. Que a mão fica mais livre. Apoiando essa parte aqui. E não essa parte aqui. Que nem eu sempre falei pra vocês, né? Apoie essa parte. E a gente sempre aprende, né? Esse final de semana que eu comprei o curso. Aí o curso é online. Aí eu faço quando me dá na telha, né? Quando dá tempo. Só que eu coloquei uma meta pra mim. Que é o que eu até falei com uma aluna minha esses dias. Que você tem que tirar um momento, né? Pra estudar. Então, eu tenho que... Pra mim é todo sábado que eu faço essa aula. Mas esse sábado eu não consegui fazer a aula. Mas a última vez que eu assisti. Eu fiz acho que seis aulas. Foi bem produtivo assim. Então, eu quero ver se eu... Final de semana. Agora o próximo. Eu consiga fazer. Meu pincel fino continua o mesmo guerreiro. Que eu já mostrei pra você. Deixa eu terminar aqui o olho. Eu quero mostrar pra vocês um dos meus bonecos. Vou mostrar dois, tá? Os olhos dos meus bonecos que eu já fiz. Esse daqui que eu tô fazendo o bolo fofo. É uma fantasia de locação. Então, ela vai ficar comigo. Ela vai pra locação e volta. Cliente já pagou. Já pagou, inclusive, primeiro uso. Que eu cobro um valor diferente do valor... Normal. Porque eu tenho que produzir a peça. Eu tenho que fazer no tamanho que a pessoa pediu. E tudo mais. Então, eu cobro já o valor antecipado. E a cliente já pagou. Ah, mas se o cliente não quiser pagar não sei o que. Aí, ele procure outro. Porque eu sou assim. Porque eu tenho que parar toda a minha agenda. Não é ser grossa, tá? Eu tenho que parar toda a minha agenda. Pra atender aquele cliente. Que nem eu tô fazendo aqui. Eu tô parei tudo que eu tava fazendo. Pra vir aqui fazer essa fantasia. Pra deixar no meu servo. Que ele vai alocar. E aí, vai que eu paro tudo. Faço tudo. E aí, chega... Ai, mudamos. Não vamos lá fazer a festa. Não sei o quê. Poxa, aí é muito sacanagem. Igual acontece muito com as confeiteiras, né? Do bolo. Acontece muito isso. Ó. Um olho já pintado. Deixa eu mostrar minha boneca pra vocês. Eu adoro mostrar as coisas que eu faço. Elas tão um pouquinho destruídas. Porque minhas filhas ficam brincando. Agora, eu tirei todas. E coloquei aqui no meu armário aqui em cima. Porque eu quero fazer um painel com elas. E aí, eu tirei. Deixa eu mostrar. Essa daqui foi uma das primeiras que eu pintei. Olha só. Essa daqui foi uma das primeiras que eu pintei. O olho tá meio grande. Eu podia ter diminuído um pouquinho. A Frozen. Depois, eu fiz a do Encanto. Que é essa que tá tão tudo destruída, gente. Porque as minhas brincaram muito. Ó. Olha que lindo. Esse rosto todo foi pintado a mão livre. Eu pintei. Eu acho que eu gravei uma live. Com esse olho todo aqui, ó. Então, eu fiz toda a boneca. Fiz toda a pintura também dos olhos. Ó. Bem linda. E aí, eu fiz. Aí, tem ali em cima. Tem a Ana. Tem o Christoph. Tem a Enid. Tem o Harry Potter de Feltro. E tem a Vandinha, ó. Olha que lindo. São lindas, né? Em breve, eu trago alguma coisa pra vocês. Sobre essas bonecas. Sobre olhos. Eu gosto bastante de pintura de bonecas, de tecido. Tenho ainda que aperfeiçoar também algumas técnicas. Pintar as duas partes brancas. Estão vendo que vai necessitar de passar mais de uma mão. Um. E aí, eu vou fazer. Sempre que for pintar em tecido, usa tinta de tecido, porque teu cliente pode lavar, que não vai ter problema. Depois eu vou passar mais uma mão ali. Eu vi que vocês gostaram bastante da aula de ontem, que foi costura criativa, e eu vou... Até tava... Hoje eu tô com o carro do meu pai, e aí eu fui ver ele tá usando o lixeirinho que eu dei pra ele de... De dos pais ano passado, eu fiz um lixeirinho pra fazer um teste, pra daí gravar pro canal, e no fim nunca gravei pro canal, ficou lá. E aí eu vi que ele tá usando no carro, e eu falei, pô, isso daqui é uma ideia boa pra mim trazer pras lives. E aí eu quero ver se eu trago aquele lixeirinho. Vou bobear essa semana ainda. Pronto, ó, já fizemos as duas partes. Enquanto seca, a gente vai fazer o roxo. Aí agora, eu vou ter que ver que situação... Que tal as minhas tintas? Porque metade tá na minha mãe. Eu tenho aqui um roxo, mas eu nem sei se tem alguma coisa. Porque olha a situação dele. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que eu consigo usar. Será que tem um pouquinho, pelo menos? Não. Eu vou ter que fazer no azul mesmo, porque meu roxo acabou. Deixa eu ver, eu tenho um rosa aqui. Vou fazer uma mistura aqui pra ver o que acontece. Se fica uma cor legal ou não. Olha. É, aí tá bem escuro. Acho que eu vou pôr um branco, mas eu acho que vai dar pra fazer essa mistura sim. Porque o azul com o rosa, ele fica roxinho, né? Eu vou usar a própria tampinha da minha outra tinta roxa, que tá seca. E aí nós vamos fazer aqui uma mistura. Que é assim, a gente faz as coisas tudo ao vivo, ó. É assim mesmo que eu trabalho. É assim que acontece. No fim, o que importa é o resultado, né? Então, vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso. Vamos fazer essa mistura aqui. Ah, desagerou na cor da tinta não, né? Porque o que acontece? Pior coisa, quando você faz uma mistura de tinta, é você tá no meio do trabalho e faltar. Ó, agora eu já vou até tirar um pouquinho, porque eu acho que eu botei demais mesmo. Mas, melhor sobrado pra faltar. Vou botar um pouquinho do branco aqui. Olha só como ele ficou rosa com azul, tá? Se você não tiver aí... Minha mãe tinha uma tabela, antigamente, que ela tinha as misturas das cores, sabe? Ah, misturar tal cor com tal cor. Eu vou ver se eu acho pra trazer pra vocês, fazer um rios, alguma coisa. Ela tem isso em algum lugar lá no ateliê dela. Olha que cor bonita que tá ficando... Se eu não deixar cair em cima da peste, tá ótimo. Maravilhoso. Era essa cor aqui que eu tava precisando. Olha. Tcharam! Agora temos um roxo. Feito ao vivo aqui, ó. Roxo, ó. Essas duas cores. Salvaram a fantasia. O que eu ia fazer com azul, iria. Mas... Meu subconsciente não ia ficar em paz com isso. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui pra não secar minhas tintas. Sabe aqueles... Aqueles nichos de manicure que botam os esmaltes? Quero comprar dois pra pôr aqui. Pra pôr as minhas tintas. Vamos lá. Vamos pintar agora de roxinho. Somente essa parte aqui. Olha, era bem a cor que eu queria. Acho que tem que ser um pincel mais fino. Pintura também é treino. Quanto mais você pintar, melhor você vai... Aperfeiçoando as técnicas. Ai, meti o dedo na tinta. Esse daqui eu não vou fazer nenhum sombreado, nem nada. Ele vai ficar só no risco mesmo. Até posso fazer algum sombreado. Ah, acho que ia ficar legal, né? Falei que não ia fazer, mas acho que... Fazer algum sombreadinho, assim, vai ficar bem bonito. Deixa eu dar um zoom, pra que vocês visualizem melhor. Aí. Dúvidas é só deixar nos comentários, que eu vou respondendo assim que possível. Lembrando que aqui no Face as lives ficam salvas somente 30 dias. Então, são todas repostadas no nosso canal no YouTube. Pra que fique lá pra sempre e você consiga visualizar. Se você não segue nossas redes, Ateliê da D no Facebook, Ateliê da D Underline Artesanato no TikTok. No YouTube, Ateliê da D e Ateliê da D Festa. São os dois canais que nós temos. E o nosso Instagram, arroba Ateliê da D underline Artesanato. Que lá você consegue visualizar todos os nossos cursos. E também a nossa loja de moldes. Gente, que coisa mais linda! Que coisa mais linda que tá ficando! Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir o barulho que tá aqui atrás. Mas eles estão construindo do lado da minha casa. Então, não tem como. Vai ser assim. Pra quem chegou agora, estamos fazendo hoje a pintura da frente de um romper. Que é uma fantasia de criança, de bebê de um ano. Do bolo fofo, que é do... Da pola, polvinha, né? Um romper lindo, chiquérrimo. E aí, estamos fazendo a pintura da parte da frente. E esse romper, gente, até vou... Vou ver se eu disponibilizo o molde depois pra vocês. Porque o romper, o mesmo molde, você faz várias fantasias. É... Ele tem uma cliente minha que usou num ano. E no outro ano ainda tava servindo. Porque como as costas, ele é regulável. Você consegue usar de um a dois anos tranquilamente a mesma peça. Então, isso pra você, se você trabalha com locação, vale super a pena. Olha que bonitinho, gente, que tá ficando. Nem parece que é pintado, né? Coisa mais linda. Agora a gente vai na tinta preta. E vamos fazer os detalhes da sobrancelha. Agora eu vou virar como é que se fala. É... Não é Neys Designer, é Neys Lashes. Como é que é a... A que trabalha com as sobrancelhas? Ah, esqueci o nome. Mas é isso. Lash? Lash é alguma coisa, né? Não, Lash é que faz o do cílios. Ai, não sei. Agora esqueci. Então, ó. Tô agora... A profissional aqui. Meu Deus, eu me... Olha só, gente. Eu consigo fazer cada coisa. Profissional da sobrancelha, que agora eu sou. Design de sobrancelha. Acho que era isso que eu tava tentando falar. Fio a fio. Vamos fazer fio a fio aqui. Bem bonitinho. Depois eu vou passar mais uma mão. Pra que ele fique bem, assim, bem bonitinho mesmo. Dois. Vamos lá. Vamos fazer fio aqui... start a graça. Pio. Vamos fazer fio em Hangul baixo. Eu vou passar mais um benefício. No meu deixe de louco. Vamos fazer fio aqui. Sim. Vamos fazer fio aqui. Vamos fazer fio. Olha que lindo! Tá vendo como é fácil? Você pode criar qualquer desenho. Pode até pegar um molde pronto de algum desenho, replicar na frente da peça e fazer. Ó, fiz as duas sobrancelhas. Olha que legal que ficou, olha só. Bem bonitinho. Agora, eu vou fazer a boquinha, a parte da boquinha, ó. Também passo primeiro o contorno nas laterais e depois venho pro centro. Tchau. 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 Olha que fofinho que tá ficando, tá ficando lindo. E é super simples essa pintura, essa pintura ela não tem muitos detalhes, muitas coisas assim que são muito difíceis pra fazer um sombreamento, igual eu mostrei aqui, ó, o da, meu Deus, vai, peraí, deixa eu tirar as peças. Ó, por exemplo, esse daqui que eu mostrei pra vocês, que é o da Dolores, ele tem sombreamento, ele tem muitas escalas ali, ó, pra gente fazer, então, tem muitos detalhes. Esse aqui é uma pintura bem tranquila, então, é mais fácil de você conseguir executar aí também. Vou pintar, ó, meu Deus, olha o que eu fiz, gente. Olha o que eu fiz. Vocês viram ali, na boca? Olha ali. O que que você faz numa hora dessa? Porque é o que eu falo pra vocês, né, a gente faz ao vivo, é ao vivo mesmo. A gente abre um pouquinho mais aqui, ó, abre um pouquinho mais essa boca agora. Ai, ai, ai. Se é em um local que não tem como você fazer essa alteração aqui, aí só fazendo outro mesmo. Infelizmente. Distraí, já bati ali que tá secando ainda. Ou se você é muito distraída que nem eu, espera secar primeiro, depois faz a outra parte. Enfim. Ó, agora é só pintar toda essa parte aqui. Eu também preferi fazer os olhos bem grandão, por quê? Porque no próprio desenho, o que tem mais destaque dentro desse personagem é os olhos. Então, por isso que eu falo pra vocês que eu sou aficionada por filmes, desenhos, e eu assisto tudo. Porque eu tenho que ver os detalhes e o contexto. Eu não consigo fazer um, uma roupa se eu não ver o contexto do negócio, né. Então, como aqui eu já conhecia, então, pra mim não foi também muita dificuldade de ver que os olhos eram... Ai, que bonitinho! Os olhos eram a parte que mais tem destaque, né, na... Na própria peça. E aí, amanhã eu vou trazer a costura completa pra vocês aqui no Facebook. Eu acredito que amanhã às oito, tá? Então, amanhã às oito a gente vai fazer essa live da costura completa desse romper, que é super tranquilo também. Não é um bicho de sete cabeças, é bem tranquilo de fazer. Ó, olhinho pronto. Deixa eu tirar um pouquinho o reflexo pra vocês verem, ó. Meu, gente, a nossa mistura do azul com rosa deu super certo. Deu muito certo. Porque eu não tinha roxo, tá? Se você chegou agora na live, não tinha roxo, não. A gente montou um roxo aqui, misturando o rosa e o azul. Aí, ó, terminou aqui, praticamente ele já estaria pronto. A gente só vai fazer um pinguinho branco em cada olho, igual o meu molde. Olha só! Esse daqui é o meu... O meu esboço. Só que eu ainda vou passar mais uma mão do branco e do roxinho ali, que ele tá bem apagadinho ainda. E tá com falhas. Eu já vou levantar o desenho, quero mostrar pra vocês como que é o branco com falhas, que é o que não pode ficar aí na sua peça. Independente de qual desenho você for fazer, pra ficar bonito, pra ficar um negócio com a tua identidade. Pra ficar como se fosse uma estampa, né? Que é o... Que é esse... Esse é o objetivo que a gente quer. A gente quer que ele praticamente emite uma estampa. Eu não vou fazer contorno também, que eu acho que ele... Não sei se ia ficar bom se eu fizesse contorno. Outra dica também que eu dou... Ah, ele não tem muita habilidade pra pintar e tudo mais. Utiliza, ó, caneta de tecido também. Eu vou te ajudar aí. Olha, ele praticamente estaria pronto. Mas eu vou passar uma segunda mão. Eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, na parte branca. Tá vendo ali como tem vários riscos? Ó. Ele aparece aqui, ó, vários riscos ali ainda, ó. Falhas. Então, por isso que a gente tem que passar mais uma vez do branco. Mas, ai, que lindo! Maravilhoso, gente. Vai ficar. Vai ficar lindo, lindo. Ai, tem que... Lavar aqui, peraí. Fazer a parte roxinha primeiro, que o meu pincel já tá sujo. Depois eu vou lá, vou ali lavar. Olha, bem lindo. Deixa ele pegar a água pra lavar, porque eu vou ter que usar o fininho também. Só um pouquinho. Deixa ele pegar a água. Olha. Deixa ele pegar a água pra lá. Deixa ele pegar na água. Deixa ele pegar a água pra lá. Olha lá, meus pincelzinhos aqui. É que eu não quis trazer essa live completa fazendo a costura também, porque eu acho que ia ficar muito corrido. E, às vezes, a pessoa quer só ver a costura. Então, quem quiser ver só a pintura, vai ter aqui. Ó, voltamos aqui com o nosso... Aqui, ó, com o nosso... Nossa misturinha. Vou fazer toda a parte roxa, de novo. Vou bem com calma, porque eu não vou mais fazer o preto. O preto, ele já tá ótimo. Inclusive, eu tenho uma... Uma outra fantasia pra fazer com... Também uma fantasia de vaquinha. E eu não encontrei, gente, o tecido. Não encontrei. Eu vou ter que fazer também a mancha da vaca. Aí, eu tava até pensando se eu faria a mancha da vaca... No patchwork, com um pedacinho de tecido e faz todo o caseadinho e tudo mais. Ou se eu faria pintado. E eu acho que eu vou acabar fazendo pintado. Também vou trazer a costura completa pra vocês. Do macacão da vaquinha. Correio, depois eu vou ter que ajeitar. Ai, ai, ai. Esperar secar um pouco ali. Depois eu passo o roxo por cima. Que eu encostei muito no preto. Ele acabou manchando ali. Acontece, gente. Acontece. Aí, espera secar um pouquinho. E passa depois o roxo por cima de novo. E passa o roxo por cima de novo. Olha, tá bem fofinho, bem bonitinho, bem pintadinho. Depois, quando secar, dá uma olhadinha, vê se precisa de algum local pra você dar uma ajustada, dar uma alinhada na pintura, pra ficar bem bonitinho. Obviamente, gente, é um trabalho artesanal, é diferente da estampa mesmo, então, como é um trabalho todo feito à mão, ele pode ter muitas falhas, pode ter algumas falhas, a gente tenta fazer o máximo possível. Mas eu acho que é legal a gente deixar isso claro também pro nosso cliente, que é uma pintura artesanal, não é uma... Eu vou até guardar essa tinta que eu misturei aqui dentro do potinho roxo que eu tenho, que não é uma estampa mesmo, né? Pra não ter nenhum problema, mas, ó, super passa e fica lindo. Maravilhoso. Só passando a segunda mão, na parte branca. Olha, eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Talvez, talvez, talvez eu consiga fazer essa live hoje ainda, no final do dia, lá por umas oito horas. Mas aí eu aviso, eu aviso não, eu entro de supetão aqui, né? Eu entro ao vivo, mas eu acredito que é bem provável que eu consiga fazer essa live hoje, tá? Quero ver se eu consigo fazer algo inédito também, que é a... Simultâneo no nosso Instagram e no nosso Facebook. Pronto, agora eu venho com o meu... Eu acho que ainda caberia mais uma mão, tá? Eu acho que caberia mais uma mão ainda, porque ele... Só que tem que esperar secar bem, senão eu não consigo ver qual é os pontos que necessita, ó. Aí, você tá vendo aqui, ó, ele tá meio borradinho. Borradinho, não, ele tá um pouquinho tortinho. Mal dá pra visualizar essa parte nessa lateralzinha. Aí, o que que você faz? Você vem com a tinta branca, ó, com a mão bem firme e faz o risco e alinha, ó. Mesma coisa que você vai fazer com o preto depois. Ó, aí ele vai ficar bem alinhadinho aqui. Olha, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Daqui a pouco, eu acredito que eu venha com a costura completa do nosso romper do Bolo Fofo. Assim, ele não parece muito atrativo, mas quando a gente colocar na peça, vocês vão entender qual é essa peça e vai ficar bem lindo. Um beijinho pra vocês, tá? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Obrigado.